E aí galera do meu canal e hoje vou fazer gameplay de Free Fury. Outro dia, vou fazer gameplays de outros jogos. Agora vai começar a partida, vou acelerar o vídeo. Para não ficar grande. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Agora vai me deep in this vice Just enjoy, take my advice You say that you love it and you're okay But I am better and you're afraid Have no shame, just let go follow me to another land Try to understand And I just wanna see The colors and rainbows Cause we just wanna be In this dream forever Just In this dream forever Forever And I just wanna see The colors and rainbows Cause we just wanna be In this dream forever But we just wanna see And we just wanna see And we just wanna see We just wanna see Tchau, tchau 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 Eu não vou fazer isso 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 Eu não vou fazer isso